Guarani, um novo começo, é isso que Hugo Neneca pretende pra carreira. Ele faz sua estreia hoje e quer dar a volta por cima. E quem sabe um dia se tornar um grande goleiro do futebol mundial, atuar por times europeus e no fim da carreira voltar ainda no Flamengo. Salve meus parças, de volta com mais um vídeo do Hugo Neneca. Cês tão ligados, né? A gente foi demitido do Flamengo no último episódio, o último dia da janela, eles não renovaram o contrato. O Neneca teve uma única oferta do Bugri e tamo aqui na Série B. Vamos enfrentar hoje o Sampaio Correia, o Esporte Recife, a Tombense, o Vasco da Gama, o Bahia e quem sabe até o Brusque. O Guarani que no atual momento tá garantindo a última vaga aí pra Série A, é tudo que a gente precisa, né? Voltar à primeira divisão. Mas tá tudo embolado, até o nono colocado, as diferenças são de 3 pontos. Treinamentos do Neneca faltam 42 dias pra reposição baixa de goleiro. Ele que já tem a habilidade especial de pegador de pênaltis. Ainda com 21 anos de idade, o Neneca tá como titular nesse primeiro jogo e ele tá com 76 de over, 2 metros e 2 de altura. Aquele nosso esquema de sempre, tá curtindo aí o Nenecão, a redenção dele, pelo menos a tentativa disso. Chega fortalecendo o trampo, detona o botão do like e bora bater mil pra garantir já na sequência o próximo episódio. E se é novo no canal Caio de Paraquedas, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho e me sigam lá no Instagram, cara. Muitas pessoas não seguem e às vezes a gente termina alguma série aqui por algum motivo que eu explico lá no Instagram e muitas pessoas sempre ficam perguntando nos comentários por não me seguir lá, cara. Então segue lá agora pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aí nos bastidores do Geração Gamer e do Geração Gamer 2. Bora que bora, Nenecão. Ficou com a 31. A gente só pode pedir numeração na próxima janela, já que essa fechou. Então vamos seguir com essa. Era 45 no Mengo, agora 31 no Bugri. Sampaio Corrêa vem aí com o Pimentinha, tentando de cabeça a bola, vai Neneca. Bem demais, dá um soco nela, evita ali qualquer lance. Tá no Pimentinha ainda o Sampaio na pressão, bola aérea, vamos lá Nenecão. Opa, olha a defesa do Guarani rasgando aí. Sampaio tentando a última do primeiro tempo, sempre naquele chuveirinho, né. Uma bola aérea mais no desespero do que numa qualidade de passes. Termina aí o primeiro tempo no brinco de ouro. Todos os estádios de times de Série A, Série B, europeus e sul-americanos têm nesse patch, mano. Realmente é incrível. É o patch do patch 2021, já que a gente chamando aí de E-Football 2022. Parabéns aos caras da The Best. Bola na área aí. E a defesa tenta outra bola para o Guarani sair jogando. O time no ataque não está funcionando bem, mas aqui na defesa todo mundo seguro. E olha o tapa aí do Neneca. Chegou o Pimentinha, vai para a jogada individual, cruzamento, primeira trave e defesaça do Neneca. Sensacional! Uma defesa de monstro! A mais impressionante da série até aqui. A gente tocou na bola, ela beijou a trave. E o Camisa 6 saiu rasgando e sofrendo a falta. Que defesa, Neneca! E a partida está terminando, cara. O Neneca fechando o gol. Teve um lance, né? Uma finalização aí. O gol, a defesa mais linda da carreira dele. O time está aqui no ataque, a gente só está de olho, velho. Se pá, o Neneca vai para a área também. E vai, não tem acréscimo. Então toca ela lá na frente. Nenecão foi para o combate. Pediu bola lançada. O maluco tocou para trás. Para o juiz encerrar a partida. 0x0 no brinco de ouro da princesa. Neneca garantindo o primeiro ponto para o Guarani. 24ª rodada. A gente caiu para a 5ª posição com esse tropeço em casa. Mas poderia ser pior, né? Se o Neneca não fizesse aquela defesaça. E a melhor nota da carreira dele até aqui. 6,5. Agora vamos encarar o esporte. Neneca segue como titular. Caraca, hein? Que imagens da Ilha do Retiro. Noite aqui em Pernambuco. Neneca vai para o segundo jogo. A moral nossa com certeza subiu nessa estreia com aquela defesa histórica. Autoriza o árbitro. Gramado perfeito. Bola rolando. Vamos manter o foco, Neneca. Vai com fé, moleque. É só na câmera aérea a primeira jogada que envolve o Neneca. Uma bola ali que ia sair em escanteio. A gente evita e pega de boa. O esporte troca passes ali. Rente a nossa grande área. O time do Bugri bem defensivo ali, ó. Cercando bem as linhas. Mas tem tabela. Aconteceu. Achou espaço. Bateu o Neneca. Defende e espalma para o bem. Para o bem. Bem para o lado, né, velho? Bem como manda o figurino. Vai bola ainda com o Ezequiel. Aí o Narese, bola para o Matias. Esporte pressionando. O Neneca pede para os caras vazarem da frente que ele não está enxergando. Vem jogada. Vai que é tua, Neneca. Olha o que o cara fez, velho. Dá vontade de dar um pedala, Robinho, nele. É escanteio preparado aí. O esporte em 31 minutos. Bola vem fechada. Aberta. Neneca! Neneca! Boa, garoto! A bola vinha fechada. Na mesma hora abriu, cara. Meteu muita curva ali. O Neneca evita o gol espalmando. Cara, bom reflexo do nosso goleiro. O Acha ainda com a posse de bola. Nesses dois momentos aí desse início na nossa estreia com o Guarani. O Neneca já mostrou, velho, que fez muito mais com a camisa do Flamengo do que com a camisa do Flamengo. Aí o esporte vem. Bola lançada. Vai por cima! O Guarani está disperso na defesa. O Neneca está focado. Outra jogada. Olha o espaço, velho. E não pode deixar girar para o chute que complica para a gente. Neneca samba para lá, samba para cá. Está no esquema ali. Vamos ver qual é. O esporte chegou de novo. Aí o Paráquez. Voltou para o Hernandes. Cruzamento. O Neneca! Outra defesaça. A bola ainda está em jogo. O esporte na pressão. Ilha do Retiro está saindo. Faísca torcida impulsionando. E o Neneca só salvando para o Guarani. Segunda etapa está no esquema da primeira com o esporte todo no ataque. Tirou mais uma o Guarani ali. Volta com o Pedro Nares. Bola para o Bruno Matias. Vai abrindo na outra ponta para o Ezequiel. Cruzamento travado. Aí o Paulinho protegendo é lateral para os caras. Olha como que a torcida está ensandecida, mano. Os caras pulando a todo instante. Está tremendo o caldeirão da Ilha do Retiro. A pressão é gigante. Neneca mais do que nunca precisa ter qualidade para saber jogar. E espalmou de novo. Qualidade ele tem. Concentração está voltando, eu diria. Neneca demais nesses dois primeiros jogos. Mostra não que o esporte veio de novo. Olha a câmera aérea aí de novo. O drone filmando. Outra bola que o Neneca amortece. Pontinho salvador aí para o Guarani até o momento. Porque o ataque não funciona. E o ataque do esporte só pressiona. Vem o Giovani de novo. Neneca todo ligadaço nesse lance. Vamos ver qual é. Bola no Hernandes. Cruzamento pelo chão. Vai Neneca. Vai Neneca. Que defesa foi essa. Para, para, para tudo. Ele estava impedido. Mas olha o Neneca. Ele defendeu. Essa bola queima a roupa. A fase é essa, meu irmão. A fase é essa, Neneca. O minuto de acréscimo. O Guarani não pegou ali no ataque. Fim de papo. Mais um pontinho. Graças ao Hugo Neneca. Que fase ele está vivendo aí nos dois jogos. Vamos tentar manter, cara. Pelo menos 50% disso. Que a gente ainda vai se dar bem aí no Guarani. E quem sabe no futuro ter uma proposta de times maiores. Seja aqui do Brasil ou seja da Europa. E que notão aí, véi. E que notão do Neneca. 7,5. O melhor em campo MVP. Pela primeira vez aí na nossa carreira aqui do rumo ao estralato de goleiro. A 25ª rodada e o empate salvador do Neneca segurou o esporte. Que é o terceiro colocado. E nos levou de volta à 4ª posição na Série B, que eu diria, mano. Mais disputada da história. Estamos a um ponto da liderança. Como estamos também a 3 pontos do 11º. É emoção até a última rodada. É agora, hein, mano. Voltando ao brinco de ouro da princesa. O cara ali com o olho arregalado da Tombense. É hora da gente vencer a primeira. E vamos ver se o Neneca segue aí sem levar um gol sequer com a camisa do Guarani. Temos aí uma falta perigosa. Vem o toque de fora da área. É só preparar para bater para o gol. O goleiro, é o Leng, defendeu. Tem bola na rede. Pai, tem gol do Guarani. Nicolas Ocareca. Para quem assiste a série aí de Master League com o Timão, tá ligado que ele fez dois contra a gente. O cara realmente é goleador, seja na Master ou no rumo ao estrelato. Pegou na primeira o goleiro. Na segunda ele estufa as redes. 31 minutos. Pode trazer um jornalzinho aí para o Neneca. O Guarani tá jogando bem no ataque. Tá terminando a primeira etapa ali. Vamos ver se vai ter acréscimo. De olho no cronômetro. O juizão não deu nada. Neneca aparece ali então, mano. Aquela emoção do goleiro se mandar no último lance. Não deu bom. Volta com a gente ainda. Que é emoção, juizão. Toma aí, Neneca dá o tapa. Corre para a área. 2 metros e 2. Pediu bola. Sobrou Neneca. Rede. Neneca, Rede. Gol do Guarani. Hugo Neneca. Estilo Kylian Mbappé na cobrança, na comemoração. Ele estufa as redes. É o primeiro gol do goleiro. E que fase ele vai vivendo. É aquela emoção quem assiste aí os rumos ao estrelatos de goleiro do Geração Gamer. Tá ligado que nossos goleiros, mano, levam 3, 4, 5 temporadas para fazer o primeiro gol na carreira. O Neneca na primeira, hein. Ganhou o passe do Nicolas Careca. Estupou a rede lá. É sensacional. Lembrando que a gente só vai para o ataque quando é o último lance e não tem mais possibilidade de contra-ataque. É para ter realmente algo diferente aí na série e mais divertido. 70 minutos. Olha o Nicolas Careca. O cara está ensandecido nesse ataque do Guarani. Mais uma do Bugri. Jogando demais. Nicolas Careca de voleio. Vai acabar o jogo aí, moleque. 46 minutos. Juizão vai apitar o fim. Vamos lá que a partida foi histórica para o Neneca e para o Bugri também. Olha ele aparecendo de novo. Nenecão na bola. Agora isolou feio. Nicolas Careca faz um. Neneca outro. Deu uma assistência. O Careca também. O cabeça de desodorante rolou. Foi eleito aí o melhor em campo. Mas o Neneca não fez uma defesa porque a Tombense não atacou. Caldeirão de São Januário. O sexto colocado é o Vasco da Gama. A gente subiu para terceiro. É confronto diretaço. Buscando uma vaga aí na série A. O cabeça de rolou lá no ataque. O Neneca no gol. As esperanças do Bugri. Vamos lá, cara. Gramado está bom. Em São Januário está tendo o melhor cuidado. Aí tem o Vasco na primeira com o Luiz Henrique. Vai puxando ela para a linha de fundo. Puxou. É o cruzamento. Bola em cima. A Neneca no reflexo. Já faz a primeira defesa. O goleiraço do Guarani. Tem mais uma do Vasco da Gama. Matheus Barbosa com o Riquelme. Luiz Henrique solta ali pela ponta. Puxou outro cruzamento. Testada no canto. Neneca só acompanha. E olha o Guarani chegando, hein. O Carecão Camisa 22 está ali na área. Pediu essa bola. Já fez o giro. Ele é o homem gol, velho. Quase, quase abre o placar. Opa, tem bola na rede. Tem o Careca. Nicolas Careca. Cabeça de desodorante de Rolom. Abre o placar. É 1x0 para o Bugri. Se liga na parada. Olha a bola chegando. Ele fez o giro estilo a primeira chance que teve. Mas nessa ele não perdoa. O Guarani abre o placar. E o Vasco agora vai vir como um foguete, mano. Eles precisam virar esse jogo de qualquer maneira. Já que é confronto direto e estão jogando em casa. Já vem a primeira. Vitinho bate. E a defesa faz o desvio ali. Tem escanteio para o Vasco. Vamos ver qual é, cara. Ficar aqui no esquema. De repente, se for muito fechado, a gente sai de soco. Essa aí dá? Não dá, velho. Veio muito aberta. Volta aí com o Zé Gabriel. Brigou. Mas o Guarani afasta. E bola enfiada para o MT. Chegou batendo o Neneka. Salva o Guarani. Espalma o goleirão. Manda para o lado. O Vasco segue atrás no placar. Graças ao Nenekão embrasado. Vem bola aí com o John Sanches. Ainda na pressão. Cruz Maltino vem para o tudo ou nada. Já com os zagueiros ali na frente também. E Kelme. Volta no Zé Gabriel. Aí o volante. Vasco caindo. Abre lá no Matheus Barbosa. Guarani todo fechadinho preparado para o contra-ataque. Matheus. Bola no Raniel. Já rente a trave ali. A garrafinha de água do Neneka. Mas essa bola não vai na rede. Olha só o lance, cara. Vasco está chegando. Está conseguindo espaço. A nossa defesa vai descansando. O time jogou fechadinho a partida toda. Vai para o mano a mano. Trabalhou com o Kelme. Último lance da partida. Em Juizão prometeu até 47. Aí o Everton. Penteou para dentro. Achou espaço no Raniel. Neneka. Neneka. Espalma o goleirão do Guarani. Mais uma do Monstrão. Que fase ele vai vivendo no Guarani. A estreia até agora não sofreu. Gols ainda. Pegou várias. Vem bola fechadinha. Neneka sai de soco. A sobra ainda do Vasco. Já deu 5 de acréscimo. Juizão que é emoção. Aí o Gabriel Dias. Está dentro da área. Rolou para trás. Raniel. É o bate travado. Acabou. Deu o Guarani. Neneka salva. Nicolas Careca marca. O Vascão perdeu. O Guarani sobe na tabela. Caraca. Que jogo em 27ª rodada. Olha onde estamos. Segunda posição. Empatados aí com o Sport na liderança. Só perdendo por 3 gols de saldo de diferença. Neneka com uma pontuação média para goleiro. Quem joga mano. Está ligado. Pontuação média para goleiro. É difícil ter notas boas. Ele tem 6.9. Incrível. E na média geral. Pelo tempo que ele jogou lá no Flamengo. Ele só tem 5.6. Dá para ver a evolução nítida aí no nosso goleiraço. Eu não sei se vocês perceberam. Mas a gente está de volta aí no Brinco de Ouro da Princesa. Para encarar o Bahia. E desde que o Neneka chegou no Guarani. A gente não ficou sequer no banco. Em nenhuma das oportunidades. Lá no Flamengo. Vários jogos. A gente sequer foi relacionado para o time. Nem no banco. Nem como titular. Agora o Neneka vai achando seu espaço no Guarani. Bola rolando. O ataque do Bahia é muito forte. A gente vai ter que trabalhar dobrado hoje. E Luiz Henrique tabelou com o Ronaldo César. Bateu no canto. Essa não dava para o Neneka. É gol do Bahia aos 6 minutos. O primeiro gol sofrido pelo Neneka com a caniza do Guarani. Mas aí mano. Olha só. Vacilo da marcação. Deu espaço. O cara chapou ela no canto rasteiro. É difícil de pegar. De olho nessa bola. Vai mandar chuveirinho ou bater no meio. Tocou para o Marco Antônio. Tentou o giro. Volta ainda o Bahia. Aí o Jacaré mano. Vai embrasar para cima de dois. Não mano. Protege e toca. Luiz Henrique cruza. Vai firme Neneka. Está lá dentro o pai. Está lá dentro. O Guarani com o Lucão do break. Empato. Jogo no brinco de ouro da princesa. Olha a jogada aí. Bola de fora da área. Trabalhada pelo meio. A finta do 36. Outro toque mano. O time jogou a base de música para meter esse gol. E o Rodalega chegou. Cruzou no chão. O zagueiro. O zagueiro. Ah mano. Nossa. Que sacanagem esse gol hein véi. Que sacanagem esse gol. Saca aí ó. O Rodalega fez o cruzamento. A gente saltou para pegar a bola. Saltamos um pouco atrasado. E acabamos atrapalhando o nosso zagueiro. Eita véi. Aí cara mas não dá para dar a culpa também para o Neneca né. Ele não estava vendo o que tinha ali atrás. A gente deu uma demora só para saltar. Para interceptar o passe. Esse último jogo contra o Bahia. Deu para a gente perceber que a gente tem que ser mais ágil né. O movimento do Neneca tem que ser mais rápido para responder. Principalmente aí no segundo gol do Bahia. Mas é isso né. Partidaça nesse vídeo. Ele jogou várias. E o Guarani caiu para quarto. Mas ainda está no G4. O Bahia venceu ó. E empatou em questão de pontos. Que campeonato louco é esse mano. Tamo junto sempre né. O Neneca consegue trabalhando forte aí com o Guarani. A gente segue como titular. E vamos aí para a reta final da Série B. No próximo episódio. Tamo junto é nóis.